Então foi muito interessante. A questão do refúgio, aí o meu carro, eu estava voltando de João Pinheiro uma vez, o meu carro começou a fumar branco, fumar, fumar, fumar assim, fumacear, uma fumaceira assim no escapamento, e perdeu a força e não subia uma subida e eu tive que ficar parado. E como não existia celular naquela época, que não tinha como a gente ligar. Aí eu fiquei esperando, estava já quase assim de tardinho, entardecido já, o tempo já quase escurecendo, aí parou o homem. Ele falou assim para mim, falou assim, ô camarada, o que você está fazendo aí com esse capô aberto? Falei, rapaz, o meu carro não anda, né? Ele falou assim, olha, eu estou com muita pressa, que eu tenho que chegar para uma missa ainda, às sete horas, lá em Patos de Minas, mas eu vou amarrar você e vou levar você para um próximo posto de gasolina, que fica aí uns três, cinco quilômetros aí, a montanha acima. Eu falei, não, eu conheço a estrada aqui. Me leva até lá no posto lá, que lá eu pego um orelhão e ligo para uma pessoa vir me buscar de guincho, coisa e tal. Aí ele pegou e me levou amarrado até no posto, né? E eu perguntei para ele lá no posto, falei assim, o que você faz? Que aí já com a intenção de falar, de evangelizar ele e tal, que o cara foi muito prestativo. Depois que tinha passado por mim, numa estrada assim, muito, numa MG muito, assim, deserta, né? Cheia de curvas e tal, eu falei assim, mas, pô, passou 40, 50 carros e ninguém parou, por que é que você foi me socorrer, né? O que é que te levou a me socorrer? Ele falou, não, rapaz, é que eu estou meio preocupado e eu rezei muito, porque eu estou querendo transformar meu sítio num refúgio. E tem um tal de doutor Sidney, lá de patrocínio, que Nossa Senhora mandou procurar ele, para ele me explicar o que eu tenho que fazer. Ele falou assim para mim? Eu falei assim, mas, você de onde que é? Eu falei, eu sou de patrocínio. Ele falou assim, você conhece o doutor Sidney? Eu falei assim, eu conheço o doutor Sidney, né? Aí ele pegou e falou assim para mim, eu pensei que ele ia me cobrar, ou que o cara estava bravo comigo, eu falei, não, é que Nossa Senhora me mandou, mandou eu ligar para o doutor Sidney. O camarada era um filho de Nossa Senhora bem, parece que... Ele não conhecia o senhor, não. Ele não conhecia, eu falei assim, bom, se foi Nossa Senhora que mandou você me procurar, você é um grande sacana, eu falei para ele, né? Nossa Senhora fez o meu carro estragar, eu fiquei esperando você chegar até no final da tarde, já faz mais de duas, três horas que eu estou aqui, com umas caixas de ferramenta ali caríssima, que eu estava fazendo cirurgia em João Pinheiro, e o meu carro quebrou, né? Nossa Senhora quebrou o meu carro só para falar com você, eu falei assim, você é barra pesada, eu falei para ele, né? Eu vou te instruir direitinho. Aí eu comentei com ele a respeito dessas questões de refúgio, que Nossa Senhora falou que o refúgio é a nossa casa, né? Que era para ele não fazer isso aí, nada, aí eu orientei ele direitinho, né? Inclusive lá no Rio Grande, né Eugênio, lá era um refúgio também, né? Lá no Rio Grande, eles perderam comida, então esse cara estava querendo guardar toneladas de comida e coisa e tal para o ano 2000, porque o mundo ia acabar. Você vê que é uma coisa interessante que acontece, né? Como que... E interessante também foi o seguinte, aí ele pegou e falou assim, mas eu sou mecânico também de trator, essas coisas, deixa eu funcionar o seu carro. Aí eu peguei e falei assim, não, meu carro aí não anda de jeito nenhum, né? Ele não tem força, sim, você pode pôr primeiro, eu já tentei até de ré e ele não sai nem de ré, que é a marcha mais forte e a ré, né? Falei, ele nem de ré, que eu vinha de ré, eu subia, eu sabia que tinha esse posto de gasolina. Ele pegou o meu carro, funcionou, ele pegou perfeitamente, rodou o pátio, deu uns cavalos de pau lá, tudo, e falou, o seu carro não tem defeito nenhum, né? Aí eu entendi, né? Falei assim, ah, nossa senhora... Era para vocês encontrar isso. Era impressionante, Rony, como é que você fica preso, o seu carro estraga e depois ele conserta milagrosamente, fumava uma fumaça super branca, assim, que eu nunca vi um carro fumaciar branco, e de repente o carro, ele voltou a funcionar bem. Mas eu, nessa ocasião, instruí ele direitinho, falei, não, meu filho, você não vai mexer com isso, não. Na hora que o senhor falou para ele, que ele estava falando com o doutor Sidney, que a nossa senhora falou que tinha que falar com o doutor Sidney, qual foi a reação dele? Ele não acreditava, aí eu tive... Ah, foi... Esse detalhe foi interessante. Ele me obrigou a mostrar os documentos. Ah, é? Eu tive que tirar a carteira, né? Não acreditou, não. Não acreditou. Aí eu falei assim, está aqui a minha carteira de motorista, está aqui a minha carteira de identidade de médico, aqui, ó, doutor Sidney, está aqui, ó, né? E aí ele acreditou vendo só meus documentos. Ele quase... Ele ficou branco. Ele quase desmaiou na minha frente. Falei, não, não vai passar mal aí não, cara, que... Daí eu estou com o carro quebrado aqui, você vai me passar mal, né? Aí ele falou assim, mas não é possível que você... É o doutor Sidney. E eu estava... Eu ia terminar a missa e ia ligar para você. Ele falou, olha só. Umas coisas assim que a gente não imagina que o céu tem essas coisas com a gente, né? Isso mesmo. Assim, a gente estando rezando, né? Estando em estado de graça, Nossa Senhora. E uma coisa que o senhor não conhecia ele, o senhor nem sabia que ele via até o senhor procurar o doutor Sidney, né? Porque olha só, olha só, né? A mão de Nossa Senhora agindo nesse momento, né? E depois o carro do senhor não estava com nenhum problema, assim. A gente vê que meio que era para o senhor encontrar com ele nesse momento, né? Era. Nessa época o Santana era um Santa Ana, né? E interessante que o Dinho, eu queria na época comprar um outro carro, e ele falou assim, não, eu sonhei, Nossa Senhora me mostrou que você vai possuir um Santana verde.